Quero saudar em particular representantes das famílias atingidas pelas tragédias de abril de 2010 e quero dizer apenas duas coisas. Primeiro falar que converso aqui com vocês bem a cavaleiro, que desde o início do governo Jorge eu faço oposição denunciando a irresponsabilidade, a insensibilidade, a incompetência desse governo, que é um dos piores da história de Niterói, um dos piores, se não o pior da história recente. Então, fala aqui bem a cavaleiro, e dizer que a chuva de abril de 2010, que começa a completar dois anos, porque nós estávamos em audiência pública aqui no dia 5 de abril de 2010, audiência pública sobre as mazelas da Ampla, quando começaram a cair as primeiras comunidades. Quarta-feira, dia 7 de abril, foi um ponto alto, negativamente falando, com a queda do Bumba. Mas dois dias antes já tinham começado a cair comunidades, porque foram 33 comunidades nessa cidade, onde houve vítimas que perderam as vidas, vítimas que ficaram desabrigadas ou desalojadas. Então, no dia 5 que nós estávamos aqui, foi quando começou a cair. O que eu quero dizer é que Niterói não precisava viver o que está vivendo. Niterói não precisava viver o que está vivendo, porque nós temos uma cidade que foi capital de estado, que tem um orçamento de 1 bilhão e 500 bilhões de reais, e é uma verdadeira vergonha, é um assíntese, é um escárnio com a população, que até hoje, dois anos depois, não haja uma casa construída pela prefeitura, uma sequer. Nós temos os 93 apartamentos de Vada das Mouras, que o prefeito, de maneira mentirosa, falou ao jornal o dia que ele tinha providenciado ainda as famílias para lá. Mentira! Aqueles apartamentos foram feitos pelo governo passado, é o programa de arrendamento residencial par da Caixa Econômica Federal, e já estavam prontos. E os outros imóveis que estão sendo construídos, também com atraso, na antiga garagem de Santo Antônio, que é a obra do Estado. As contenções de encostas é com orçamento estadual e federal. Então o governo municipal, que tem um orçamento porpudo, nada fez, nada fez para enfrentar a tragédia. Então, na verdade, Niterói vive duas tragédias, meus companheiros e minhas companheiras. A mais dramática de todas, que seifou 169 vidas, e deixou mais de 10 mil pessoas desabrigadas, mas é uma segunda tragédia, que é a tragédia administrativa do governo Jorge Roberto. A sua incapacidade de dar resposta em todas as áreas provocadas ou agravadas pela tragédia. É uma vergonha, por exemplo, que o Niterói não tenha conseguido organizar em um ano uma listagem com as 3.200 pessoas, famílias a serem contempladas pelo governo social. E as famílias ficaram submetidas, durante quase um ano, aquelas filas vergonhosas na escola de Samba Viradouro, sob sol, sob chuva, levando forrada na polícia, esprende pimenta no olho, enquanto a prefeitura, com 43 secretarias, não conseguiu em um ano organizar uma listagem com 3.200 nomes. Tudo isso é um escarne, é uma vergonha. E vou dizer mais, os próprios factoides criados pelo prefeito, depois encontrei ele mesmo. Se não, aqui vejamos. Leonardo já falou com razão. Vem com essa história, com essa conversa fiada, com essa lorota, ah meu Deus, Niterói precisava de um pai, de um pai nada. Niterói precisava de um prefeito que trabalhasse, que tivesse responsabilidade com a cidade, respeitasse a citarania dos interoientes, executasse o orçamento público, em sintonia com as demandas sociais e populares. Depois ele fala que tem o caso de amor. Amor só se for amor bandido, amor que abandona, amor que dá porrada, amor que joga pra baixo a pessoa amada. Porque Niterói não é amada por esse prefeito, é o contrário, é odiada, é vilipendiada, é sacaneada por esse prefeito. E por último, o prefeito fala das promessas. A única promessa que o prefeito cumpriu nas eleições de 2008, vocês se lembram, tinha os gramados artificiais das comunidades populares, tinha esportivos de segurança, tinha tudo, escola em tempo integral. A única promessa que o prefeito cumpriu na sua campanha foi dar um susto na comunidade. De fato, nós estamos apavorados com o governo de Eduardo Roberto Silveira e é por isso que Niterói precisa mudar. ou pra Niterói é possível e isso vai acontecer com a força de movimentos populares. Muito obrigado.